Mês de julho acabando e as férias também. Mas pra você que ainda vai pegar as rodovias, nós temos dicas preventivas do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, que vai falar com a gente agora. Inspetor Moisés, o que o pessoal de casa, que ainda vai pegar a rodovia nesse restinho de julho, pode estar tendo em relação ao veículo? Na realidade, a mesma situação, a mesma preocupação que ele deve ter no início da viagem, ele deve ter agora. Então, verificar as condições de VI do veículo, pneus, documentação, se o cinto está funcionando, se o veículo está com os freios estão bons. É claro que outras medidas ele deve tomar. Nós sabemos que a grande preocupação nossa é início e final, é a ida e a volta. Nós agora vamos começar a ter o retorno de quem viajou. Então, é preocupante sim, porque as pessoas às vezes querem chegar, têm pressa para chegar e acabam cometendo alguma imprudência e se vitimando em algum acidente nas rodovias. Então, é preocupante sim. E por isso, acaba que nós colocamos constantes operações de radar, verificação de veículo, exatamente para tentar coibir qualquer tipo de infração que venha a causar acidentes. Então, o condutor que for sair de viagem agora, verifique os seus veículos, a sua documentação. Todos que estiverem no veículo, eles estejam com o cinto de segurança. Crianças que tenham que ir na cadeirinha, coloquem a cadeirinha. Se tiver que ir no assento de elevação, no assento. E ninguém sem o cinto de segurança. Isso é muito importante e isso pode salvar a vida de quem está dentro do veículo. Espetor, vamos falar agora de velocidade. O senhor me falou que foram mais de 700 autuações. Não é só porque a pessoa passou no posto devagar, que ou seja, na rodovia está correndo, que não vai ser pego. Olha, as operações de radar, elas estão ao longo da rodovia. Elas não estão fixas no local. Então, nós temos mais de 700 autuações, esse mês de julho, em excesso de velocidade. A preocupação é reduzir esse excesso, porque os acidentes que ocorrem com excesso de velocidade, normalmente deixam tragédias, deixam vítimas fatais e é isso que nós não queremos. Então, a fiscalização, ela continua, ela é diária, nós não paramos de fazer. Apesar das limitações que nós sofremos esse mês, nós continuamos aí tentando fazer o melhor que a gente pode com o pouco que temos. Então, essa fiscalização, ela continua. A nossa grande preocupação é preservar a vida dos usuários que estão na rodovia. Espetor, agora nós vamos falar de um assunto que sempre quando a TV vem, a gente fala sobre essas queimadas, o tempo seco e recentemente a gente teve aqui no estado de Goiás, né? Vítimas fatais porque se depararam com a fumaça, né? Explica para o pessoal de casa o que é que eles podem estar fazendo se depararem com a fumaça. Olha, nós estamos aí num período muito seco, né? Nós vemos que esse período tende a demorar um pouco ainda para passar. E essa é uma grande preocupação. Nós temos muitas queimadas às margens de rodovia e queimadas que realmente são grandes. Nós tentamos prevenir, tentamos alertar os proprietários que estão às margens da rodovia para evitar, para acerar suas propriedades para que essa queimada não chegue a elas e não cause problemas. Mas, de qualquer maneira, aquelas pessoas que estão viajando, se deparam com a fumaça muito densa, parem longe dessa fumaça, evite entrar nessa fumaça. É a melhor forma de se prevenir, evitando chegar até ela e entrar nela. Se porventura chegar nesse local e entrar no meio da fumaça, termine a sua travessia. Não pare no meio, dentro dessa fumaça. É um risco muito grande. Nós temos tragédias que acontecem anualmente em virtude dessas queimadas. E, infelizmente, as pessoas entram numa fumaça densa, ela se assusta, porque ela praticamente não vê nada do outro lado e acaba se assustando e para no meio. É um risco e é uma situação muito grave isso, porque pode causar acidentes graves, acidentes com vítimas satais, em virtude dessa parada. Então, quem puder verificou a fumaça ao longo, pare, evite, espere se dissipar e passe. Entrou na fumaça, termine a sua passagem. Hoje, a obrigatoriedade do farol, ele torna o veículo mais exívio, até mesmo na questão da fumaça. Então, sempre, farol aceso, evite entrar na fumaça. Se porventura puder evitar chegar até ela, parar para que ela diminua, se dissipe, é a melhor coisa que ele faz. Muito mato seco, né, inspetor, nas rodovias. Ou seja, até uma bituca de cigarro que um fumante joga pode estar provocando uma queimada. Exatamente. O mato está muito seco. O próprio vidro quebrado no capim, com o aquecimento do sol, ele pode ali provocar uma centelha e acabar queimando e tornando uma situação muito grave. Então, é bom evitar. As pessoas que trafegam não joguem toco de cigarro às mais na rodovia, porque ele pode causar uma queimada e pode causar ali uma situação grave de incêndio, de acidente. E isso nós não queremos e tentamos evitar sempre. O senhor falou também da cadeirinha e do assento de elevação. Vale lembrar também que esse condutor que estiver fazendo essa viagem e for pego, a viagem dele vai acabar. Ele não vai continuar a viagem se não arrumar um local ou trazer uma cadeirinha para continuar a viagem? Exatamente. A condição de liberação, no caso de pessoas que estiverem viajando com crianças sem a cadeirinha ou sem o assento, é a colocação. Para a liberação, ele vai ter que colocar uma cadeirinha, providenciar uma cadeirinha, um assento para que essa viagem continue. Então, ele vai ter a sua viagem interrompida até que seja sanada essa irregularidade para que ele continue. O senhor também falou que só esse mês foram mais de mil testes de bafômetro? Mais de mil testes de bafômetro. Nós já tivemos mais de 20 autuações de pessoas que ou se negaram ou estavam embriagadas. E também pessoas conduzidas à delegacia por estarem dirigindo a embriagada e o limite acima do permitido ali, do limite administrativo. Então, as fiscalizações continuam. O etilômetro é utilizado diariamente, o radar é utilizado diariamente. Aqueles que forem pegar a rodovia, dirigem com muito cuidado, dirigem com prudência, não beba antes de dirigir, não exceda a velocidade, não ultrapasse em local proibido, dirija realmente com prudência. Essa é a fórmula para que você inicie e termine a sua viagem sem nenhum problema e sem nenhum acidente. Ou seja, mesmo com as limitações, a PRF está trabalhando. A PRF continua trabalhando. Com limitações ou não, essa é a atividade da PRF e ela desenvolve da melhor forma possível. Sempre procurando atender ao cidadão da melhor maneira possível, prover o cidadão da segurança necessária, mesmo com limitações que temos.